Outro mestrado que a AMBRA oferta, o mestrado acadêmico em resolução de conflitos, dispute resolution. Esse mestrado também vai trabalhar aspectos de prevenção de conflitos, negociação, conciliação, arbitragem, mediação e outros temas em torno de tudo isso. E a ideia, de novo, é buscar profissionais de diversas áreas, já que é um mestrado interdisciplinar, ele tem ali temas jurídicos, tem, e tem temas também que são de outras áreas. Então, pessoas de psicologia podem fazer, relações internacionais, ciências sociais, enfim, de várias outras áreas podem fazer o mestrado em resolução de conflitos. Legenda Adriana Zanotto